Eu vou apresentar para vocês o artigo titulado como gestão de microempreendimentos gastronômicos durante a pandemia do Covid-19. Os autores foram Juliana Damares, Rubem Ruchomano, Beatriz Pereira, que sou eu. Hoje a alimentação fora do lar tem grande importância para a economia brasileira, o nosso estudo apresentou como questão-problema a seguinte, quais são os resultados das análises de publicações por ano, dos autores, publicações por país, tipos de publicação e áreas de publicação e empreendimentos gastronômicos durante a pandemia. Nosso objetivo foi desenvolver um estudo biométrico com o tema empreendimentos gastronômicos e desenvolver um estudo biométrico com o tema empreendimentos gastronômicos durante a pandemia da Covid-19. e identificar o gap entre essas duas produções. No treórico, a gente trouxe um breve entendimento sobre o que é bibliometria. A gente considerou que é uma metodologia sistematizada que permite dizer o cenário em que determinados temas está se tratado. A nossa metodologia teve como objetivo, primeiramente, realizar um estudo na seleção de bases de dados a ser utilizada para análise biométrica de conteúdo. No nosso caso, a gente escolheu a base de dados corpos. O próximo passo constituiu em definir as palavras-chave que a gente poderia pesquisar a base de dados. Então, a gente utilizou o termo empreendimentos gastronômicos. Então, a gente já entrou nos resultados de discussões. Acerca dos empreendimentos gastronômicos anterior à pandemia, o primeiro resultado apontado na análise são os números de documentos publicados por ano em gestão de restaurantes. No ano de 1952, com o quantitativo de duas publicações no ano, foi onde ocorreu a primeira publicação sobre o tema. Podemos observar, através do gráfico 1, que o tema apresentou um crescimento na pesquisa a partir do ano de 1982, atingindo uma maior quantidade de pesquisa no ano de 2020, com um total de 322 documentos publicados. Dos 11 tipos de documentos indexados na base de dados, os que apontam maior incidência, como podemos observar através do gráfico 2, são os artigos científicos, com um percentual de 73,2, referente a 2.569 publicações. No campo das ciências, o campo referente à área de negócio, gestão e contabilidade, apresentou o maior percentual de 23% dos documentos, referente a 1.330 publicações, conforme podemos observar no gráfico 3. Apresenta os autores que mais publicaram sobre o tema, entre eles se destacam Cainis e Lee, com 16 documentos cada. No gráfico 3, a distribuição de publicações por países. Como podemos observar, os Estados Unidos foi o país que mais publicou sobre o tema e apresentou 123 documentos, seguidos da China, com um quantitativo de 203 documentos, e do Reino Unido, com 192 documentos publicados. Nesta análise, o primeiro resultado apontado, assim como no anterior, é o ano. Neste contexto, o ano que se iniciou as publicações de documentos acerca do tema de gestão de restaurantes na pandemia, foi o ano de 2020, com um quantitativo de 14 publicações. O ano de 2021 é o ano com o maior índice de documentos publicados até o presente momento. Este ano apresentou o total de 16 documentos publicados, com a tendência a continuar a crescer cada vez mais. O mundo ainda enfrenta a pandemia ocasionada pelo coronavírus, então a tendência é o tema continuar crescendo. Dos cinco tipos de documentos no tema da pesquisa indexados pela base de dados, os que apontam maior ocorrência, como se pode observar através do gráfico 7, também são os artigos científicos, com um percentual de 74,2%, referente a 23 publicações. Cabe ressaltar que esse tema é uma novidade no universo de pesquisa, logo é necessário muito estudo sobre a temática, portanto, a tendência é uma alteração significativa nos números apresentados até o presente momento. A respeito dos campos da ciência, o campo referente à área medicina apresentou maior percentual de 23,5% dos documentos publicados, referente a 12 publicações, conforme podemos observar através do gráfico 8. O que é ressaltar é que acerca dos autores que mais publicaram sobre a temática de gestão em restaurantes na pandemia, todos tiveram apenas um documento publicado até o presente momento. Podemos justificar esse fato devido à realidade mundial atual ocasionada pela pandemia do coronavírus, que se iniciou em 2020, logo podemos considerar que é um tema recente no universo de pesquisa. Então, é tendência mais autores publicarem sobre esse tema e em algum determinado momento se destacar. O gráfico 9, como podemos observar na figura, apresenta a distribuição das publicações por países. Assim como na análise do termo gestão de estoque em restaurante, os Estados Unidos também foi o país que mais publicou sobre a temática gestão de estoque em restaurantes na pandemia, e ele apresentou um total de 12 documentos. Acerca dos gaps encontrados no estudo, o resultado inicial foi de 3.507 documentos. Quando refinado, a palavra pandemia deu um retorno de 30 documentos, que apresentam aproximadamente 0,88% da produção científica publicada e indexada pela base de dados escorpos em gestão de estoque, como podemos observar através do gráfico 10. No gráfico 11, nós podemos observar um comparativo referente aos anos que se obteve maior índice de publicação acerca do tema de gestão de estoque anterior e durante a pandemia que devido à realidade pandêmica ser um fator atípico, há muito ainda a ser explorado no universo de pesquisa científica. Então, comparando esses dois resultados, podemos ver em azul anterior à pandemia e em vermelho após a pandemia, durante, na verdade, podemos ver que o quantitativo ainda é um pouco inferior, mas a tendência é esse tema ser mais explorado no universo de pesquisa. A gente considera ainda, sob esse cenário, é importante ressaltar que esse setor foi fortemente afetado a partir do ano de 2020, com a pandemia. Nesse contexto, cabe ressaltar a importância do tema mesmo, visto que o setor alimentício é relevante para a economia mundial. O trabalho, a gente pode fazer um apanhado do que a gente viu até agora, que a gente conseguiu alcançar as publicações por anos, autores, países, tipos de publicações e áreas de publicações através do estudo de bibliometria em empreendimentos gastronômicos, utilizando o termo gestão de restaurantes na pandemia e gestão de restaurantes. Então, a gente também destaca a importância da realização de novas pesquisas nessa temática, visto como o meio de cenário provocado pela Covid-19 é bem atual e novo, e considerando também que novas oportunidades e riscos surgiram no mercado de food service e, a partir de medidas de isolamento social, impulsionaram também avanços da tecnologia através de aplicativos, através do delivery que também foi muito utilizado na distribuição dos produtos para redução do contato físico entre as pessoas. Então, é importante continuar o estudo sobre essa temática. A gente também sugere trabalho de pesquisas futuras, pois com o uso dessas tecnologias, a aposta da obtenção de análise de informações sobre os processos e operações de cadeias de suprimentos e empreendimentos do setor de alimentação pode se tornar cada vez mais resilientes e capazes de sobreviver a crises futuras. A gente descobriu o conhecimento ao apoio financeiro da CAPES. As nossas reforções utilizadas no desenvolvimento desse artigo vão ser disponibilizadas assim que os anais do NGEP forem expostos. Agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês. Meu nome é Beatriz e fica e-mail para contato caso necessário. Muito obrigada pela atenção.